Fala, galera! Mais uma questão aqui do Enem Prisional, do Enem PPL. Joga na tela para a gente ler juntos. Bom, ele fala aqui, os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo A seno de Wt mais θ que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência que é W igual a 2π sobre t, em que t é o período, a amplitude e o deslocamento máximo, θ é o ângulo de fase entre 0 e 2π sobre W, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial de movimento. O gráfico representa o movimento periódico P igual a P de t em centímetro em que P é a posição da cabeça do pistão do motor em um carro no instante t, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de t da cabeça do pistão em função do tempo é Então, volta aqui para a gente. Bom, esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que tipo, você vai analisar o gráfico usando aquelas ideias de imagem, período que eu já falei, porém é bom você também ir dando uma conferida nas opções, naquilo que já pode ser eliminado. Que foi como eu falei, se você ficar tentando aqui, na raça, achar a expressão que representa o que ele está te dando como gráfico, do zero chegar a isso, você vai ter muito trabalho. Então, existem algumas coisas que são chave para a gente entender aqui. Primeiro assim, a expressão que ele dá, a seno Wt mais teta, cara, não fica encucado com isso, é porque em física existe equação da onda, e a equação da onda é justamente dado por um seno ou cosseno, em que ele vai ter todos esses elementos, então ele está mais explicando pela física como que isso se comunica com a matemática, do que dando algo que efetivamente você vai usar na questão. Então, o que você vai usar é o quê? Aquele lance que eu já expliquei do período, que é de menos a até a, o número aqui na frente, e a imagem, quer dizer, a imagem, que é de menos a até a, perdão, e o período, esse sim importante, que é 2π sobre um número na frente da variável, no caso aqui 2π sobre W, ok? Essa aqui é a ideia. E aí, meus amigos, o teta não é usado para nada, é considerado como fase da onda, é a onda já entrar sincronizada, em atraso ou não, não entra aqui na questão isso, então esquece. Tenta ser sucinto e ser direto e reto, senão você vai se perder, e não vai dar tempo de fazer as 45 questões da prova, ou mesmo numa UERJ, você vai ficar lá todo perdido também, e não vai conseguir o seu A. Então, olha só, a primeira coisa é que a imagem da expressão é de menos 4 a 4, então eu tenho que ter um 4 ou menos 4 na frente da expressão. Isso aí não ajudou muito o que eu tenho em todo mundo, né? Então, não é isso que vai me ajudar. Porém, o período é o sobe e desce e começa tudo de novo. E o sobe e desce e começa tudo de novo, ele está, no caso aqui, no π. Ou seja, se eu ver do gráfico, tá? Que o período é igual a π, isso aqui vem do desenho, é que eu estou vendo isso. Se eu ver que o período é igual a π, significa o quê? Que 2π sobre W vai dar isso, tá? Então, você vai cortar um π com o outro, né? Está aí em ambos os lados, joga o W para cá, e você vai ter que o W vai ser igual a 2, o W que é um número que está multiplicando esse Tzinho aqui. Então, eu tenho que olhar para as opções, e aqui eu tenho um 2T. Então, ó, quem tem 4T, meu amigo? Tchau, tchau, tá? Sobraram 3 ainda. E aí, nessa hora, a pessoa fica, e agora? O que sobrou para eu usar para eu conseguir distinguir um do outro? Gente, vamos tentar ir para o lado mais simples, tá? O que eu vou fazer agora aqui, parece que você geralmente não lembra, mas é a coisa mais realmente sensata a se pensar. A expressão, o gráfico do semicosseno, eles são completamente simétricos também. Cada gombo desses aqui, cada metade, fica certinho aqui, num ponto que seria o quê? Se aqui é π sobre 2, aqui vai ser π sobre 4. Então, tem que ver assim, será que se eu substituir π sobre 4 em alguma opção ali, que a resposta, no final, vai dar 4? Vamos testar. Então, se eu pegar aqui, para T igual a π sobre 4, quanto é que vai dar a conta? P de π sobre 4, é igual a 4 vezes seno de 2 vezes π sobre 4, o que vai dar, então, aqui, 4 vezes seno de π sobre 2, e seno de π sobre 2, seno de 90 é o quê, gente? Ele vale 1, né? Então, isso vai ser igual a 4 mesmo. Parece que é a letra A já, né? Parece que já está tudo certinho. Por desencargo de consciência, vamos aprender olhando as demais opções. Aqui está na cara, né? Se eu botei o π sobre 4, onde era 4 seno de 2T, quando botar no que é menos 4 seno, vai dar menos 4 a conta, porque vai ter um menos aqui, o resto vai ser tudo igual. Não é esse daqui. É para dar mais 4, como a gente está vendo ali. E esse último é o mais nóia de todos, né? Que nóia! Você vai ter que o P de π sobre 4, ele vai ser 4 seno de π sobre 2, mais π sobre 4, tá? E aí, tirando aqui o denominador comum entre eles, isso vai dar 2 com 3π sobre 4. E, cara, gente, π sobre 4 é 45. 45 seno e cosseno dele são iguais a raiz de 2 sobre 2. 3π sobre 4 tem relação com 45. Mesmo que você não lembre o valor exato desse seno, ele tem alguma coisa com raiz de 2 na conta. Isso vai terminar com alguma coisa com raiz de 2? Não, dava apenas 4. Isso aqui teria que ser igual a 1, o que é impossível também. Então, realmente, também não é essa daqui, tá? Isso prova, né, mais do que categoricamente, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas, que a resposta é a letra A de Outback, tá? Eu sei que não é com A, né? Ok? Então, marca aí, vê se está tudo bem. Letra A é o nosso gabarito. Então, deu o enunciado mega embolado para no final ser isso aqui, tá bom? Beleza, gente? Já, já, eu estou de volta. Um abraço.